O golpe começou a ser executado em 2020 Eita, olha quem tá aqui Ô, belezinha Ó Minuda Glória Aqui, quem tá aqui, Minuda? Puta que barulho Eu tô com a polícia aqui, entrada na minha casa Com mandato de busca, apreensão Concluímos nesse exame preliminar Que realmente todas as características Daquelas telas que foram apreendidas Elas são compatíveis com realmente as telas autênticas A filha golpista foi presa hoje cedo Rosa Estanesco Nicolau é conhecida como mãe Valéria de Oxóssi A filha e a Rosa começaram a levar as obras de arte da casa Alegando que o quadro estava com um mal-olhado Com alguma coisa negativa Alguma energia negativa que precisava ser rezado Então eles foram levando a idosa Vendo aquilo, sabendo que não era nada daquilo Mas ela não tinha como recusar E levaram 16 quadros As investigações mostraram que a filha da vítima Levou 5 quadros para um galerista de São Paulo Conhecido da família 7 pessoas são suspeitas de envolvimento no golpe Uma delas já morreu